E aí 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 Olha só essa casa Agora é uma casa muito bem posicionada Porque é uma casa que está ó Na rua da praia Na entrada da casa eu já vejo a praia Pois é, a rua asfaltada Uma rua próxima à condução Uma rua próxima ao comércio Aqui no São Bento da Laguna Agora a casa é o espaço dessa sala E aí E aí E aí E aí E aí E aí A casa tem uma cozinha muito bacana Olha só essa cozinha E aí 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 Se inscreva. 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 Tchau, tchau